Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Aporé, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando a região começou a ser povoada por desbravadores em busca de terras férteis e oportunidades agrícolas. No início da colonização, a área onde hoje está Aporé era composta por extensas áreas de cerrado e vegetação nativa. Os primeiros colonizadores chegaram à região por volta da década de 1940. Vindos de diferentes partes do país, principalmente do estado de Minas Gerais, o desenvolvimento da cidade começou a tomar forma com a chegada de novos moradores e a formação de pequenas comunidades agrícolas. A economia local era baseada principalmente na agricultura de subsistência, com destaque para o cultivo de milho, feijão e mandioca, além da criação de gado. Em 1953, Aporé foi elevada à categoria de distrito, pertencendo ao município de Chapadão do Céu. No entanto, somente em 1961 foi oficialmente emancipada, tornando-se um município independente. A cidade enfrentou desafios ao longo de sua história, como a falta de infraestrutura e serviços básicos. No entanto, a administração municipal tem buscado promover melhorias nessas áreas, investindo em educação, saúde, infraestrutura urbana e qualidade de vida para a população. Aporé também possui uma vida cultural ativa, com a realização de festas tradicionais, eventos esportivos e culturais. A população valoriza suas tradições e realiza comemorações religiosas e festividades típicas. Atualmente, Aporé continua a se desenvolver como um município rural, com uma população acolhedora e um espírito empreendedor. A agricultura e a pecuária continuam sendo atividades econômicas importantes, com destaque para a produção de grãos, como soja e milho, e a criação de gado. A cidade busca diversificar sua economia, atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável, visando um futuro próspero para seus habitantes. Aporé é conhecida pela sua beleza natural, com rios, cachoeiras e paisagens típicas do cerrado brasileiro. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.